Fala aí galera, hoje começando aqui Banishers Ghosts of New Eden Esse aqui é o novo jogo da Dontnod que está sendo publicado pela Focus Quero agradecer a eles por mandar aqui do jogo para eu experimentar e já poder gravar esse conteúdo aqui para vocês O jogo está saindo agora no dia 13 para o PC, para o Play 5 e para o Xbox Series X Estou jogando aqui a versão de Xbox e vamos conhecer o novo game aí Então tem várias dificuldades Eu vou jogar no normal, vamos pegar no meio do caminho E esse é um game que me atraiu pelos trailers Então fiquei feliz que o pessoal da Focus falou Não quero testar o jogo, é óbvio que eu quero Então o jogo está com áudio em inglês, mas com legendas e o resto todo em português do Brasil Então bora conhecer o game aí Mãdã, sã, o ship está no anchor de New Eden A tenda está na sua disposição Sonum agora Mãdã, sã, o GPS saísse Mãdã, sã, o Mãdã Mãdã, sã, oあります Mãdã, sã, a mãdã Mãdã, sã, o SMS Eu sonhei com um churrasco O que é? O que é? O que é? O que é? Eu vou te dar a mais. Eu estou sério. Se o reverend precisa de ajuda, isso pode ser nada fácil. Red, você melhor estar pronto. Eu vou ter cuidado, Master Duarte. O que é? 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 Rory McWraith. Galant to the last. Life to the living, death to the dead. O que é? O que é? O que está? Ele. O que é? BANISHERS BANISHERS Então, os BANISHERS são basicamente caçadoras de fantasmas BANISHERS Então, o começo é bem sombrio, hein? Vamos ver aí como é que o jogo vai rolar Bom, lembrando que eu tô jogando No modo desempenho Então, vamos ver pra onde que eles vão Bom, Snod cria experiências bem diferentes, né? Vamos ver como é que esse jogo vai se desenrolar É um estúdio que eu gosto bastante Eu acho que podemos entrar por aqui Claro, vamos trapeçar a casa do roto e caindo Parece muito forte As transições e as cutscenes realmente elas abaixam para 30 fps E ficam no modo cinemático Mas o gameplay não, o gameplay está 60 Não, acho que eu tenho que voltar para cá então É porque aqui estava bloqueado né Ou talvez ela vá para a lateral Será que é para cá? Ah Ok Esse jogo tem um sistema de bússola louca Então tipo, o amarelinho aí, você seguir ele fielmente Ele te leva para onde você tem que ir Então, a gente tem aqui um gameplay com espadas ó E agora já temos aqui um desafio ó Ou aqui, oi? Então, vamos dar uma olhada aqui Então, vamos dar uma olhada aqui Então, a gente tem alguns itens que provavelmente a gente vai usar Eu aumentei também o HUD de propósito, tá gente? Para deixar ele bem alto Eu sei que tem muita... bem grande Porque tem muita gente que assistindo no celular Então, vamos dar uma olhada aqui Então, vamos dar uma olhada aqui Ah, então... Tem um banimento Quando eu de meio de viagem, você pode ativar em sala Então, ela tem tipo um... A única coisa que eu achei estranha é que na transição E até na... Nos ataques especiais O jogo fica 30 FPS Tá, então tem um bilhete aqui ensanguentado O ano é 1695 Não sei Zé, vamos descobrir A gente está no final Agora... Ok... Opa... 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 Aj... É... ... Opa... 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 That all goes badly for the case Situation's worse than you thought Let's wait to hear what Charles has to say Empty docks in a growing settlement Never a good sign Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Oh, Ratinho Ratinho, Ratinho, Ratinho Chegamos a cidade de New Eden O novo Éden não parece ser muito bom não, hein? Bem-vindo, comitê Vamos encontrar o Inn Vai ser bom ver Charles e Esther novamente Então... Esther não sabe ideia Esther não dá E não precisa de papel para nos juntar Eu lembro você dizendo Hum... não deve ter esperado ele Hum... não deve ter esperado ele Where might we find it? The King's Arm You can't miss it for the lamps of it The school is now a bunkhouse And the meeting house cold and dark But the tavern shines yet Well then, let us be thankful for small mercies Where are the children? Several died of fever We could see disaster coming We thought we'd have to bury them all We sent the children to safety We sent them away That can't have been easy It can't be easy now No No No, it is not Hum... então a gente tem aqui um mapinha galera O mapinha é bem louco Adeus 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 Good luck then To the both of you Então É isso aí menininhos Então temos aqui a hospedaria Zocas e o cemitério Oh I know You'll be the banishers then Come too late I'm sorry But if poor minister Davenport mentioned your names I have forgotten them Ante Eduarte This fellow here is Red McRaeith Of course I'm Lisbeth O'Hara The minister said you'd have questions Well? Could you point us to the tavern? We're expected The king's arms I'll not point it out to you as I disapprove of drinking It's the large building next to the gallows What are you doing out here? Most people seem to stay indoors Since you ask I came to town to buy a remedy for mistress Fitcher My sister has a sore leg The salve eases her discomfort We have a small farm Some miles from here And yes The curse sits there too Adeus You may have your time back With my thanks Well Thank you Lord for that Well... Deve ser que ela hospedaria Não... Não... Oh... Ela falou que é perto do... Da furca Deve ser ali pra baixo não Não... Isso aqui é hospedaria não? Não... Preciso 년 mistério Inficiado In! In and out Vamo embora In and out Saudades Charlie, vimos as suas Their prayers are answered, pour as a drink. Finalmente. Banish it. Please, come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I escaped. Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed selectwoman can be bruised. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. No point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The banishers are here. Surely, with their expertise, we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte. If I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride indeed of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles' unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try in all humility to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Hmm. We're so remote, sir. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss his investigation. And his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands. For Charles. All right. For Charles. Well, then... Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. So, by the way. So, by the way, it's very strange. Jogo bem macabrão, hein? O velho morreu. A gente vai ter que falar com a mulher dele. Damn it, Charles. Those are cursed sea storms. If only we'd been here earlier. Oh no. But as Charles would say. Another day, another soul to save. Vamos falar com a mulher do defunto Come in I've barely slept for fear you would not come I'm at a loss Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now We're here I'm so sorry we didn't get here on time, truly I know Charles kept saying it Have faith, they will come If only he had kept his faith himself What happened to him? Poor Charles Just one more victim of the curse of New Eden You know how he is Was Restless Impatient It's not that he gave up on you, his friends But that he could wait no more I believe he tried to lift the curse I too have questions But I have no answers Nor do I now have a husband Hmm Is there anything we should know about? Lord deliver me for I cannot endure this I cannot endure it and Charles does not deserve it Anything at all, Esther? Please I have felt Charles present about the house His ghost lingers He needs help If he's here I promise I will know no rest Until he has his You can count on us We'll start with the house Charles' papers are gathered in his office Take what you need Thank you, Esther We'll take a look around, if that's all right A gente pode... Hmm, stay put We'll find the way Ah, então a gente tem os casos aqui Então, os casos de assombração no desembarque A gente tem que investigar Purcell Could you find nothing better? These days I lack the heart to play I believe you brought your piano forte to New England It cost a fortune But you cannot part a pianist from their beloved geese I didn't know Elnor and Charles were still in touch The St. Paul Brotherhood is a tie that binds Charles was so eager to continue his research here in New Eden If only Let's just take a look here Ah, I don't know Angustiado, ta We had known what would befall us Hmm Hmm This kid would come from his outlook The man's mention The names of the ball mean Oops Here's a card to the comfort Uma boa mão investigada aqui Minha amada Esther Uma carta de amor para ela Esther, me desculpe por te preocupar mais uma vez Como posso me ajudar? Como foram as coisas, sabe, antes de tudo isso? Antes da curta É uma hora que se divertia e emocionante Charles se ameaçou em comunidade aqui Ele tinha uma mão em tudo As pessoas viram a ele Eu tenho certeza que eles estão olhando para alguém agora Mas eu não imagino que é o mesmo O que você pode me dizer sobre o governador Haskell? Fairfax Haskell é bem-leado e educado Mas, às vezes, o seu back pode ser tão forte Ele compartilha Charles' interesse em o unknown Mas, o seu passion parece menos que é praticado Ele é um acadêmico Still, good to know our patron has some understanding of our work We met the captain, too Along with the huntress Thickskin Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening But I think she has a good heart A fine hunter, by all accounts Captain Pennington comes with a reputation for soldiering He comports himself with a right dignity But I suspect that beneath it all He's just... sad Charles thought so, too There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said That time and God have not yet healed We'll keep looking around, if that's alright I'll be here, if you need me Charles is still here, and Esther is completely destroyed She lost him, and now he's back Jack, a ghastly figure It must be unbearable Faith always was his beacon in the darkness In people as much as in God He's a good man O mapamundi das antigas, hein? Tudo cagado I can still picture him crafting your very first Bane Ring You sound much more fun of the moment now than you were back then A bit green for an actual haunting, you said You were Still, you did alright That's from the set he taught me with I'd know it anywhere Did he keep it to remind him of his favorite? Or to remind him that he had yet to beat me So, there are some verses of the Bible Of the Bible Of the Bible Of the Bible Charles' notes mention Job Chapter 7 Verses 13 to 15 I'll look for that reference Red, you dropped something Hm Ta' cada vez mais estranho, né? these notes are erratic ramblings Charles was worried about the curse A gente já conseguiu mais alguma coisa, agora vamos investigar o quarto Essa é uma carta não enviada para o irmão da Esther Agora vamos encontrar o cemitério do papai Então o jogo tem uma parte investigativa bem pesada O que é essa? Você já está deixando? Nós precisamos investigar o cemitério O que você vai fazer para meu filho? Sim E se olha o que vai chegar Qual o que vai chegar? Então vamos perguntar o que ele quer que seja feito Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You'll be alright. I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Bom, então, pra encontrar o próximo objetivo, é só olhar no mapa. Então, eles estão pra cá. Então, tem umas lojinhas também no jogo. Uma lojinha, essa véia aqui? I must take a moment by myself. No. Excuse me. I'm by myself. I'm by myself. Vou la lojinha do chão. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Anteo Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris. Travelling merchant. Stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Hmm. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Bom, então aqui a gente tem alguns recursos. E a gente também tem alguns recursos. Bom, vamos deixar assim tudo. Só queria dar uma olhada pra ver como é que é. Bom dia, Squire Paris. E obrigado por seu tempo. Um prazer, mistress Duarte. Be careful. Symmetry. A wisp. So close to town. Where are you leading me? What up? Poor Hava. More of you? Sh leopard? Yow. No one is safe here. Hey! Muitas dessas pessoas morreram lutando Alguém não queria eles aqui Percepção Então tem lugares que foi marcado A gente tem que fazer um ritual, mano Pirita e Lichimita Aqualis Eu tenho que procurar esses itens Meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou fazendo tão bem Então é um jogo aí que você tem que pegar um monte de item, louco, velho Vou ter que encontrar essa plantinha aqui que eu não sei onde ela está Muitos mortos nos anos mais recentes A plantinha Ó, deixa eu pegar algumas já O colo é uma luta A plantinha A plantinha A plantinha Quem não tem que esperar nos,30? Eu s Content Eu não sei que eu vou fazer isso Esse era o túmulo do véio Ah Então vamos fazer o Mas é mais uma parada de Conveil o seu Bem, desde que você me perguntou tão polidamente Quem é você? Eu sou tudo que você nunca esperou Vá-la! Você não tem uma espécieira, não tia, não propósito Não Mas nem você Então foi isso que matou ele Esse trequinho Então tem a Bíblia do Charles Alguns versos Vou falar com o Charlinho então Não Agora é uma boa hora para nós amigos para conversar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Red e eu não se vejo você Um último Vamos lá 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 Eu sei que você está aqui Vamos lá 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 Não sei. Quando ela se manifestou, ela se parecia como... Esther. Minha querida Esther. Eu não vi sua própria face. Mas eu ouvi uma mulher. Não Esther, alguém de outra. Ela estava rindo. Eu senti ela. Ela se sentiu. Meu coração se deslizou. Eu morri. O espírito é vencedor, pura. O espírito é um que foi terrível. Eu ouvi sua avis. Você pode ir. Não. Eu devo permanecer. Esther precisa minha proteção. Minha flock precisa também. Você sabe como isso funciona. Você sabe que eu não vou permitir isso. Eu sou eu, Anthea. Com mais tempo, eu vou crescer mais forte. Eu posso ajudar você. Eu sou eu, Anthea. Eu sou eu. I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost. And I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man, and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on you. I do it, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Esther. My good wife. And the very best. I miss you so. Oh, dear Lord. Charles. Why are you here? Why have you come back? You must leave. Please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. And Tia, give Charlie the assent he deserves. Charles Davenport. You have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then, I'll wait to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. until she gave him the care he needed. My Charles, where do you think he is now? He's, I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace and you deserve to rest. Vamos lá, então. Famoso vomitão, vomitão. Vomitão. I'm sorry. I'll miss him. Dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I'm glad you are here. Both of you. We need you. Vamos até a escola, então. Uh-huh. Hum. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red Macraith. But? But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Were you really about to banish Charles? That wasn't Charles. That was the ghost of Charles. Charles Davenport. Our oldest friend, the man who brought us together. Our friend is dead. His ghost was a danger to his wife. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake. They steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Other than that. The dead have no business with the living. Letting go is hard. Even for the dead. Dies bind first. And we are paid to cut the knot. Would you banish me? If it came to? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd feed you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't he? I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. I think Charles was right. This thing in the meeting house could be a nightmare. I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye. Poor Esther. Antaea. She took her fire beam. Oh, no. She said I'm the reckless one. So, now we're going to play a character. We're going to play... With Red. Where are you? You're hardly in the meeting house, right? It's a bit strange now, right? Who's there? Antaea? Why would you go up there alone? I'm hoping. Antaea? Don't suppose you specters have seen Antaea, have you? Hmm. You're the boss, I know. You could have included me. Andarilho Alpha. The second game is difficult. I can't. Oh... Yeah! No second game, this was difficult. No second game, this was difficult. It's a big jump. Anteia? 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 Are you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? Show yourself! God came to the man in a dream, and said, Behold, thou art dead. But the man had done nothing wrong, and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? 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 Mano, que dreco é esse? Will you slay the righteous? Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Anteia? What have you done with her? I was posed. Lady, Lady, if you hurt heart. You cling to love. A fool to the last. There is no love. There is only defile men. There is no love. No. The pain. The pain. The pain. The pain. Virou um Dark Souls do nada Ok, agora está um pouco mais interessante Você também vai ser consumido Não há necessidade de lutar Vamos lá Vamos lá Eu acho que não dá para ganhar essa luta Onde ela está? Se você colocou um dedo em ela Você é o que? Vem para sua ajuda Não há ajuda Não há apenas retribuição Dê-lo de volta Como desculpa Você veio para cair seu homem Você acha que ele amam? Você não tem No escuro de sua mão Não há amor Só um desculpa Eu ofereço você um trade Ele está e você vai com sua vida Eu vou pagar com uma espécie Não há uma espécie Você tem uma espécie Mas você pensa com seu coração Você tem uma espécie Você tem uma espécie Você tem uma espécie Não há... Não há... Eita, que loucura Nossa, ela jogou e o cara... Mano, o que que tá acontecendo? Peraí, ela matou a mulher? Mas ela não era protagonista? Ele falou seu nome Nossa, agora que começou o jogo É, a introdução foi bem... Tive-me, eu, ele gritou, A água, ele gritou, A água e silenciosa. E fora do céu da morta, Algo que ouviu o chão, Algo que ouviu o chão E tinha chegado para ele Let her go, take me instead. Let her go! Ah tá, isso aí era a tela de começo do game. Mas não tem, ela morreu? Olha, ela tá viva. Eu não tô entendendo mais nada. Ah, você é awake. Quem é você? Ela que rescued você. Tendendo você for days on end. Weeks, talvez. Weeks? Oh, Deus. O que eu fiz? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Sim, é por que você é aqui. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but... I'm sure we have not. I feel like I know you forever. But do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare. You've lost your beloved. And now you've a witch by your sick bed. Witch? Witch. I go by seeker. Find the banisher, said my mistress. Tend him and answer any questions he asks you before you leave him be. So... How do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive and you haven't given up. What am I to do now? How do I... How do I... How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Have faith, you say that you do not know me. Easy said. Harder done. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God. What have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why do you pull me from the water? What's your business with me? I have no business with you. But my mistress does. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No. I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya Marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Until we meet again then. That's right, banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell? The hell? I... 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 Bom, então é aqui que o jogo começa? Nos confins da terra eu não estou entendendo nada. Bom, então parece que a gente vai ter que voltar até aqui. É, engraçado que tem conclusão do mundo. Bom, pode ser que aqui comece o jogo para valer. Demorou, mas o jogo começou. Agora eu acho que vai ter algumas coisinhas. Mas deixa eu ver um negócio novo. No nosso inventário a gente tem as coisas. Tudo que a gente pegou lá no prólogo não foi em vão. Os caminhos dos ventos vederjantes. Já sinto o cabelo. É, lilás. Oh, meu Deus, o cara não é o tempo. Que diabos eu estou fazendo? Então agora a gente está no nível 2. E agora o jogo começou a me dar um negócio de evolução. Mas eu não posso ainda abrir este negócio. O couro vai comer. Bom, eu vou perceber que eu acho que vou precisar de bastante itens para pegar bastante coisa. O bicho vai pegar e o couro vai comer. Ah, peça de 8. Por que não peça de 9 ou peça de 10? Peça de 4. Peça de 4 ia ser engraçado. Um logo alfa. Agora aquela famosa encaixada no bicho. 不管 o bicho. Mas ela, ela está... Eu acho que isso é um pesadelo atacando a gente. Ou isso é o espirito da mulher dele, sei lá Tá ficando louco Então já estamos no nível 3 já Já sinto um problema pela frente Ai... 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 Bom, por enquanto tá bem maluco isso aqui hein Eu acho que a mulher morreu e virou um fantasma Agora ela tá chamando ele Isso não pode acontecer Anteia... Call me to you Where am I? Where am I? Where am I? Não... 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 Eu... Não... Eu estou aqui Deve-me para você Tchau, tchau. Right here, my love. Right here. It is you. We are you. No! E te malia ela virou um fantasminha Provavelmente ela vai ser Será que ela vai ser a guia dele no jogo? Mas ela tem que ser exorcizada também, não tem? Banida Eu tenho você Eu estou aqui! Onde você está? Você parece fracassado Você precisa... Onde você está? Onde você está? Eu me sinto fracassado Não se preocupe Onde você está? Como eu não me... Deve ter perdido você E encontrei você assim E você está com você E você está com isso É uma maneira de dizer isso Sim O que eu posso fazer? Eu acho que... 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 Eu não vou fazer isso O que é isso? Eu precisava isso Eu me sinto melhor Olha você Nós Eu sei Não me equivoco Eu estou feliz que você está aqui Eu estou feliz que você está aqui Eu estou feliz A vida não deve ser com os mortos Eu conheço isso Eu conheço isso Eu aprendi o caminho Você nunca me disse O que aconteceu? Foi um tempo atrás Agora Não importa O que é isso? 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 So you die You can't ask that of me If that's what I wanted You'd have no choice But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge Not before I've seen the nightmare defeated By you and me both Could I give you your assent? That would be the simplest solution But not the easiest Why? My body is my tie And the nightmare still holds it In the meeting house But before she let me fall I swear she dared me to come back She's how devious as she is powerful She won't just hand it over In the schoolhouse You joked about bringing me back to life Is that possible? Nope A ritual of lesser palingenesis It's extremely difficult Highly dangerous I could try, right? You'd teach me I'd bring you back Bread It's an ancient ritual It requires power It consumes essence in large quantities We're talking about human sacrifice Murder Just maybe We could consider it I mean If there's the slightest chance I could bring you back I'd take it It's a dark ritual, Red It's tempting And that's dangerous To think of being back in your arms I'm tempted too Then what shall we do? If we are to return To New Edentown We must first learn more About our enemy Charles said nightmares Don't appear without good reason Yes We have a mystery to solve Which is to meet People to find And questions to ask And then you'll help me go One way or another I will I swear it, my love Rest You need it I'll stay close Então essa foi a revelação E agora a gente tem Dois itens Então temos dupla Um quarto ataque leve Adicional E aqui nós temos Vamos revigorar Mais por cento Que legal Aqui você continua batendo E vai dando dano Mas é meio bizarro Ela vai ter uma Fantasma Pra ele agora Porque ela não dorme Isso é bizarro demais Cara Tipo assim O jogo começa muito lento Mas assim Fica muito interessante Agora Eu acho que Nossa realmente Acho que o pessoal Vai jogar a primeira hora Vai falar Nossa O meu jogo não é tão legal Assim Mas Eu tava achando O jogo lento demais Mas eu falei Ah Não é possível Vamos ver as atualizações Aqui Então a gente pode atualizar Com coisas comuns E agora a gente precisa De um acréscimo De flagelo Então a gente vai upando Aqui Temos com a roupa comum Do Roger Aí Ok O sabre E o bastão Agora a gente precisa De pó espectral Popopopop Aí Então as poções As poções A gente pode dar uma atualizada Então é por isso Que precisa de todos Aqueles itens Ó Cerefolio Selvagens Agora a gente precisa De fibra Translúcida Então o jogo Ele vai Assim Você não vai Já sinto Viu Já sinto O negócio Então Você sempre tem que ter Bastante coisinhas Então O Roger Ele vai Caraca Mano Que loucura É claro Eu acho Que o jogo Ele Dá um plot A ser servido E tal Aqui É na coisa Que você tem que Acertar Você também pode salvar O jogo E eu vou fazer Esse servinho Assim Só pra gente terminar E ali Vocês já viram O dia Que eu gravei Então beleza Galera Estamos aqui Neste momento Lindo Vamos pegar Esta maravilha Nota do demonologista Então vamos lá Então a gente tem que sair Ah eu estou usando ela Então a gente pode remover As teias Então ela vai ser Nossa duplinha Ah Então eles trocam Ok Mas tem um limite Ela pode bater Também Pode Gostei Gostei E talvez ela suma Se os caras Baterem muito Nela Eee Bugzinho Pirilita Tá Viu Tá A antena Pode dar uns Soquinhos Então Eu acho que ela é boa Pra matar os espíritos Ah não Ela tem um tempo Pra ser utilizada Ah não Can I We did it We did it Can I Thank you I wasn't much use You were I promise You get better Things will get better Então sempre que o negócio vibrar A gente tem que dar uma Uma pegadinha aqui Ó o pó espectal a gente pegou Então aqui na evolução Tem isso aqui Só que eu não sei se a gente A gente pode fazer as atualizações No meio do rolê Não É só nos abrigos Mas eu lembro que isso aí A gente precisava pra completar E acho que a pulseira Amuleto e broche Deve ser pra ela Que a gente não abriu ainda Então Basicamente É uma duplinha De dois Ó tem um Uma interrogação Ali na frente Ó peraí E agora parece que Realmente é um mapa Bem grande Aqui Ali acho que era o lugar Que a gente estava A gente vai ganhando Coisinhas Rolezinhas Parece que tem Alguma coisa Aqui pra cima Será que era isso? Uma chave Do equipamento Do ocultistas Colar espiritual Então Esse é um amuleto Pra ela E já Podemos melhorar Ele Colar espiritual Foi Arrumado Então Acho que Se a gente For encontrando Os tipos Nossa Mas dá uma Travadinha Pra ir Pro menu Se a gente For encontrando As coisas Vai resolvendo A parada Os confins Da terra Muito louca Aqui tem Alguma coisa O couro O couro Vai comer Puxo Vai pegar E o couro Vai comer Ah Ele está Possuindo Bagulho Posso interrupção Você pode tentar Mandar eles Pararem E falar Mano Aqui não tem Capeta Não Velho Eib Get back Up Don't let That specter Get to the Corse I'm right Here You know The whole region Is crawling With specters It's not Just New Eden Town What happened Here for the Vale to be So thin War Invasion Or colonization Of a land That's vulnerable To haunting Hunting gear There might be A lodge Nearby You took Yourself Up there Very fast That might Take some Getting used To For both Of us Já sinto Um lilás I'm there I'm there Will people Be able To tell I'm haunted Perhaps If they Had talent Or training What if Someone sees You Unlikely If they Had talent Or training They wouldn't Have needed Us banishers I trog I'm going to Begum I'm going to Begum Todos Os Tipos De Itens Porque A gente Vai Usar Em algum Momento Da Nossa Vida Eu acho Que os Itens Que a gente Não Usa A gente Pode Vender Também Trocar Por Outros Parece que Tem Um Mercador Pirita Piritinha These witches You mentioned Must know Something About the Nightmare Aye But can We trust Them Witches Only Involve Themselves With People If They Absolutely Have To Yours Must Have Good Reason I Think I See A Crossing Over There Signs Of Civilization Lucky Me Nice Place Wolves And Spectres Assigned Don't you Have wolves And Spectres In the Highlands The highlands The highlands Of the courtesy Of letting me Catch my breath Between fights Tá Um caminho Bloqueado A gente Não tem Manifestação Oh Bad news The bridge Is out Find Another Ah, tá vindo. Ah, ali tem um negócio pra gente quebrar, mas eu não sei como é que... O que é esse treco aqui? O que é isso? Não! Não! Fins da terra Agora caçadores, oh não vagabundo Caçadores famintos Então na evolução aqui do papai Lembrando que a gente ta na revelação Mas aqui acho que você pode comprar só um Pera ai, eu só não sei porque que ta rolando, mas tudo bem Mas o ponto a gente tem que, tem que ser na, na fogueira também Pode ser aqui, ah pode ser Hummm Banimento rápido Câmpido Não vou ali não Descobri que esse lugar ta cheio de gente Mas aqui mano, é um outro lugar, não é? Você é uma morte violenta Anasher, número 8 Não se esqueça de perder na mistura, menos que os espectros te trouverem Certo Mas eu não vejo outra maneira Um espírito fez isso E nós precisamos descobrir quem Ah, então isso aqui é uma Talvez uma classe secundariazinha Vamos, vamos seguir a... É porque eu vi que realmente O lugar é bem grande viu Tem bastante coisinhas assim Pra gente Dar uma acertada Vamos entrar nessa Essa cabana do Do desespero aqui Ben Ben Você está voltando Beg me desculpa Eu pensei que você era outra pessoa Não sei se você era outra pessoa Não sei se você era outra pessoa Mas eu gostaria de compartilhar Você está gostando Você está gostando? Você está gostando? Você está gostando? Você está gostando? A carne é muito grande Mas eu vou estar gostando de compartilhar Mas não, obrigado É bom Você é tratado de umaая Você faz um grupo de pescares? Eu sou um tipo Des guarded Eu sou uma Seems ouve Disser Da história Jacob Lind Eu sou um trocar That's a real job Who's Ben? Another trapper Aye, the best of them Taught me all I know He's out now, but he'll be back Where has he gone? The bridge is down As down as down can be Can't cross Bad things lurk in the shadows They sent flesh Game's low Game's low and Ben's gone He'll find game, he will I know it Where did you meet Ben? We found each other Brothers in spirit, he said He's been good to me Too good Why? He's important to you Aye And me to him What lurks in the shadows? Is that what keeps you here? That And the fog Can't hunt anything you can't see Ben shoots better than me Knows the woods better too I'd only slow him Only slow him He's lost his nerve Or a ghost has taken it from him Not one movie I can Get some rest, Jacob You need it If you see Ben Tell him I'm thinking of him Tall, lad Even when he's lying down Can't miss him This explains the quick mist So, it's all Casos of assombring So, we have A part of the Neva Louca Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here I don't sleep There are maggots in the bed Your meat's turning, friend Food is scarce We might do Whatever haunts the boy Spawns maggots We should talk to this Ben fellow A part of the A part of the The last one Not the rope You can have it if you want Kind of you Thank you Ah, then a gente pode Pegar uma corda Pra descer No lugar Ben went out without a gun Bom, então nós temos que solucionar a assombração do Jacob Lainer, então os casos de assombração estão aqui, na cidade de New Eden, esse já está solucionado Agora no bosque sombrio tem alguns aqui, então para a gente continuar o rolê, a gente vai ter que chegar a essa névoa Mas o que aconteceu com ele? Talvez ele sempre esteja solucionado, talvez o Ben esteja solucionado Tem uma pedra de bucha, central Central Eles nunca aprendem Ah, droga de novo Eu estou sem cura Bom, então agora a gente vai ter que descer nessa névoa Obrigado Either Ben was lost in the mist, or He's the source of it I do love a drop into the deep unknown Can't see further than the end of my arm down there Don't worry, it'll affect your other senses too Oh, this quickness is thicker than the Scots Dragoon And smells almost as bad Wait, that's better And a little terrifying Tem uma barreira ali Tem uma barreira ali É bom que com ela a gente consegue ver o resto O resto do mundo Tem hora de trabalhar, Banisher Eu acho que tem alguma coisa aqui que ele não consegue pegar As leis da névoa Acho que eu tenho que chegar até lá Do you see that? It looks like the fog is coming from those odd le... Hold on I think I can rid us of the quickness Oh Well, I'm partly made of the same staff E ai, liberou? Liberou a galera também, querendo não Come on! I'm sorry I didn't know that would happen We got away with it Let's find what caused it You mean, let's find out who died? Traces of a struggle An echo hangs on it Ok Então a gente precisa dessas coisas que a gente já tem Força um fenomenal ser Vamos convocar um flagelo Então Vamos ver o que acontece Mas são 3 tipos de rituais É, ritual fracassado Bom A gente tem que então Ah, então a gente gasta os itens A gente pode falar Então a gente tem que revelar um echo É, vamos morrer Então tem alguns, alguns Negócios que podem falhar E você gasta mais itens Ok Agora o passado é meu para ver Agora o passado é meu para ver Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo fazer isso Eu não consigo mais Eu não consigo Eu não consigo Eu já tenho o suficiente Eu não consigo mais Não consigo mais Não consigo mais Não consigo mais Dois Nós você gostamos N东as Mas Eu estou 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 Lá Estou möchtest Ele empurrou o cara ali, mano. Então, o Jacob está louco. Ou então... O que não tinha o que fazer? Nossa, o corpo já era, hein? Jacinto lilás... Jacinto lilás... Deve estar fedendo... A Jacob, talvez? Ele não dá pra ir, né? Jacinto... ...eating meat. Jacinto... ...eating Ben. Hum... Que desprezo... ...storving boys. Às vezes, você deve fazer o que é necessário para sobreviver. Então, a intenção foi revelada. Então, o Jacob lhe matou e comeu o seu companheiro porque eles estavam com fome. Só que o Benedito aqui está se ferrando, hein? É porque aqui acho que ele está mandando eu voltar lá pro... ...pra casa, né? Esse negócio de ser canibal não dá certo, não, mano. Esse negócio de ser canibal não dá certo, não, mano. Eu ia morrer rapidinho. Sabe por que eu estou cheio de gordura? Porque eu sou um grande gosto. É... E ali, cara... Eu não sei. Eu acho que não tem como ir pra lá, né? Mas tem aquele treco estranho ali. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... ... E aí... E aí... E aí... e aí... O jogo é você se... Se matar aqui e pronto Opa As vezes ela aparece e eu penso que é um inimigo Esqueça que ela pode... Tá bom? Então a gente vai subindo aqui Com o Batman Acho que não tem mais nada nessa Vamos dar aquela subida gostosa aqui Então a gente eliminou a... A neva louca E sem ter continuado a investigação Não dava pra gente... Opa Glurão alto? Você vai conseguir a próxima vez Você vai conseguir a próxima vez Olha lá Olha lá Esse aqui só fica... Morreu? É, dá pra ver umas imperfeições no jogo, né? Principalmente no bar do game play Não morreu Não Vamos olhar para a nossa tia enquanto Jacob está fora E a tia, isso é terrível Nunca ouviu a parada Eu gostei Acho que encontrei a nossa tia Isso aqui continua uma bocada Isso aqui continua uma bocada Benedito Então... Vamos se manifestar Fala ai vagabundo Fala ai vagabundo Quem é que você? Quem é você? Meu nome é Red Macraeth O Ska Você? A Téa Duarte Nós banishers Nós podemos ajudar você Eu estou sem help. Onde está Jacob? Nós sabemos o que te levou, Benedicte. O que ele mantém aqui? Ele faz. Ele espera e espera e espera em mim. Ele não enfrenta o que ele fez, e eu não posso ir. Eu não posso ir. Mas eu não vou te amar. Como eu poderia? Nós percebemos ele perdido, em mente e razão. Quem não perdeu seu mente? Estou em lugar, por semanas no final, Prevido de uma vida, Prevido de uma vida. Mas eu não me perguntei, Eu vi isso vir. Eu me perguntei... Me perguntei. Alguma parte de mim sabia o que ele estava pensando, Porque eu estava pensando também. O que você quer de Jacob? Você procura o vencedor? Você procura o vencedor? Eu me perguntei. me alive. He showed me stake he'd scavenged. He was so proud. He offered me a share. He needs to face the truth, to accept what he has done to both of us. At night, he'd read scripture. God would mind us if we were good and honest. Jacob taught me that. We were good. We lived honest lives. We kept into ourselves, minded our business, and no one else's. So tell me, banisher, what did we do to deserve this? I'm sorry. Despair can drive a good man to a bad place. God only visits hardship upon us because he knows we can bear it. How long have you and Jacob been out here in the woods? Some winters now, but this one, it never ends. No way out. No way in. We were alone. Not an animal in sight. No, when things changed, we got stuck. These godforsaken woods. That's it. Jacob must confess. His denial runs strong. Must have loved Ben very much. Oh, he's here. He's here, Jacob. Mr. McRae, sir? I'm sorry, Jacob. We must talk. Something has happened to Benedict. What? Where is he? What happened? Come on now, Jacob. If something has happened to Ben, say so. Where is he? He's dead. He's dead. Day after day, you woke hungry from your nightmares. You tried to escape and failed many times until you broke. You killed your friend, Jacob. What? No. No. No, that's not what happened. Leave me be. Aye. That's what you said to Benedict before you pushed him off the cliff. But that's not all, is it? You killed Benedict, then you ate him. You were starving to death, yes, but you made your choice. You're not real. You're not real. You're a monster. Hmm. Benedict lingers. End his suffering. Face the truth. Eu acho que deve ter algumas... Alguns jeitos de resolver essa aí. I'm sorry, Benedict. I was so angry. So angry. He kept pushing me. We kept... We argued. I couldn't think. When I saw him lie in there on the ground, lifeless, the whispers said, it was him or me, him or me. I would have died. I should have died. My sins, I deserve no better. I fail God. I fail my friend. I'm a monster. I deserve no mercy. No. You're just a sinner begging for help. We both faced a choice, simple and awful, to kill or to die. You struck first, and here we are. Do you forgive me? our fights are in the hands of others now. Yes. Banish her to your job. If you're to come back, if we're to use the ritual we spoke of, this is when it starts. Red, if we take one step along that path, Jacob is ready to die. The others won't be. We'll tell lies. We'll harvest the essence of the living. I'll shoulder the blame. As the man says, we face a choice, simple and awful. Do we kill? To be together again? Or do we part forever? We must decide now. Então a gente tem o encerramento do caso onde a gente pode decidir o rolê. Então a gente pode banir ele, pode acender ele, ou pode culpar. Vocês acabam com o ritual de culpa. De ante... Ah, então se você começar a matar as pessoas, isso vai contribuir para a resolução de ante... já que um ritual de ressurreição funcionava só com o maior número de colunas for sacrificado. A gente pode acender o espírito que isso vai contribuir na ascensão dela, ou a gente pode banir que também vai contribuir na ascensão. Então tipo assim, eu acho que jogando o game, a gente pode até conseguir reviver ela, mas a gente pode acender ela. Ahn... vamos culpar o vagabundo. e a gente pode desculpar que a gente pode o que você o que você vai desculpar desculpar aqui. E se o desculpar é salvado, onde o desculpar e o desculpar appear benedict my friend forgive me mas is no caminho do mal legal i took the life of a man i loved and ate his flesh this i deserve o que dava deixando o benedict ai no mundo era o resto do corpo dele né e esse cara era a ancora dele né ah você vai descansar aqui dentro mano pô tinha tanto lugar pra dormir você vai dormir aqui mano a gente tem aqui a isso aqui a gente não vai precisar bom eu acho que aquilo ali a gente só conseguiu abrir por causa do rolê né esse cara não merecia ficar vivo ele tava loucaço que fogo é esse mano então então aqui agora a gente tem a revelação mas também a gente tem o salto o quarto ataque pesado se eu não soco aqui ignora espíritos esquiva ataque pesado eu nem to usando tanto né ah mas agora tem pontos de skills do espírito também eu acho que é esse aqui o iniciador a gente pode inventar aqui ai tem uma viagem rápida hein isso aqui agora esse acréscimo do flagelo aqui acho que eu tenho que invocar uns caras né porque aqui agora a gente precisa de lã e silt de ninho provavelmente são itens que você não vai conseguir aqui onde eu to mas ai eles começam a ter o rolê e vamo descansar aqui então e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah, eles podem sair, eu acho. Esse homem matou e comete seu amigo. Eu não mereço estar de novo. É muito tarde para mudar a nossa mente. Ah. Nós fizemos a escolha. Nós fizemos isso juntos. Nós vamos voltar. Então, para que eu tenha a minha ressurreição, nós vamos steal a humana essência. Nós vamos matar pessoas para nossa própria vida. Living, breathing pessoas. Nós vamos ser banishers no mais. Então, a gente tem que fazer um juramento. As escolhas faz... Bom, então... Eu vou te... O juramento... Você continua ali para fazer... Então, tipo assim, ele vai jurar para ela que ela vai fazer... Ou vai ressuscitar ela ou vai acender ela. Só que a gente tem que manter esse juramento no final, né? O problema é que, assim, se eu falar para ela que eu vou ressuscitar, pode ter julgamentos que vai ser meio cruel a gente roubar a vida dos outros. Mas vamos ressuscitar ela, por que não? Não. Como isso está terminado. Obrigado. Espero que você tenha nenhum reiçados. Não reiçados, mano. Então, eu vou reclamar minha vida. Nós vamos pagar o mais alto de preços. Nós banishers podem chamar isso de malha, mas nossos corpos vão saber que nós estamos tomando vidas. Quanto? Não sei. Talvez muito muito para perguntar de você. Eu quero nós de volta, Red. Eu quero a venha do que me matou. Eu quero viver. Eu quero, também, com o todo do meu coração. Não preço tão alto. Eu vou fazer isso. Por meu nome, eu serei, amor, eu vou ver você de mortos. Bom, então, uma promessa feita. Eu fiz meu juramento. Então, temos o povo da floresta agora. Vamos voltar para a ponte. Eu me sinto mais forte. Vamos ver se eu estava certo sobre essas espécies. Eu vou chegar no nível 6. Mas sabe que ele vai upando o nível, mas a gente não ganhou ainda nenhum pontinho que ela pode melhorar, né? E, aparentemente, a gente não pode ter todos os tipos de... Por exemplo, aqui dá para escolher... É, dá para escolher um desses, mas não dá para escolher todos desses. Ahn... Resiliência. Então, tipo... Agora a gente vai ter que escolher um desses aí, por aí vai. Você não pode ter tudo que o jogo permite. Mas, aí, você escolhe mais o que o seu estilo de jogo. Ou que vai ser mais benéfico. Porque eu não estou usando... Ah, por isso que a gente teve que fazer essa... A outra missão, para a gente ter uma corda. É, mas você viu que eu dei um pouco de espírito para ela. Ela já começou a ficar mais real. Não, não. Então, tem pontos que ele pode pular. Deixa eu ver o que tem ali para baixo. Aqui, acho que é o lugar para voltar lá para o outro lado. Ou não? Eu acho que sim, hein? Aqui, acho que eu estou voltando para a floresta que eu estava. É. Eu acho que... A gente meio que começou aqui, não foi? Mas, enfim. Ali tem muito rolê. E é o que eu falei, né? Tem vários casos, né? E pode ser que a gente utilize os mapas em alguns casos diferentes. Então, a primeira parte é para você... Só que o próximo lugar, a gente vai ter que chegar até o povo de New... Ah, tem uma cidade de New Eden. Então, Nova Eden está lá na PQP, mano. Um... Bom, beleza Então os saltos eles Consomem Rolês Deixa ali que eu não estou entendendo, mas tudo bem Eu tenho Tem a malevolência aqui, vamos forçar um flagelo pra aparecer É que eu quero pegar o item lá Ainda confusando sua chance? Deu certo Ah É, mas a nossa vida Está começando a aumentar ali Beata Ready and waiting Acabou? Artomentador alfa Não acho o alfa Só está aqui Nossa, eles não param de vir, mano Bora vai, matei O que você vê? Um O ninho e um Pô Bom Os podes Espectrais Tem umas linhas loucas aqui A gente tem que encontrar um jeito de chegar ao outro lado Não aquele outro lado Não aquele outro lado, pelo amor de Deus Não aquele outro lado, pelo amor de Deus É só eu? Eu senti também Há 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 Ok Então tem alguns lugares que acho que ela pode pular Oh meu Deus Oh meu Deus Há 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 Temos um diário abandonado O ano é 1695 Tenho certeza que eu sou um idiota Há Mas ali tem Como é que eu chego nesses negócios? Porque ali também... Tem uma escadinha ali? Não, né? Bom, tem vários itens que não dá pra pegar. Aparentemente. Nossa! Oh, é um... Oh, é um... Oh... Oh... Are you alright? I'll be better right side up. What happened? Rope trap. Jacob Lind mentioned a hunter's camp. It may be close. Something's there. Something... Alive. Yes. Brilliant. Brilliant. Who are you and where did you spring from? I've come from New Edentown. That's a very long way from here, sir. Who are you? My name's Red Macraith. I work for the Selectmen of New Edentown. I'm a banisher. Didn't you and the other one die in the meeting house? I fell in the water and the tide took me. I've survived. I've survived. Up to now, anyway. I've never seen a banisher before. I expected more. Could I please continue this conversation with my feet on the ground? Easy now. Stop your jiggling. Hold still, I said. You try holding still when some lassie's shooting at you. In that case, banisher. You may escape the trap yourself. Wait. What? No, no, come on! My camp lies downhill. I'll wait for you there. Come back here. Shut it! I don't suppose you can help me, can you? That was entertaining. It's good to see you smile. Wait. Something's there. Something alive? No. A bone walker. It's genius. Shite! You, you can do it. How? Please. Vamos lá. Opa, oh my Deus. Eu já errei. Quem é você, mano? Tem a postura de bloqueio. Mandar essa pra uma melhor, vagabundo. Não, não atira. Não atira. Esse não, mano. É, mas vai ter algumas coisas que eu vou precisar usar ela. Não tem jeito. Eu tava achando o cara mais forte, mas. Vai ter umas coisas que só ela consegue quebrar. A pulseira da harmonia. Ah, então já tem mais uma coisa aqui. Engraçado que essas coisas aqui, a gente meio que não, 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 não tá, não tá dando muita faida, não. Bom, por enquanto a gente pegou. E aí, todo esse caminho é o que a gente fez, né? A gente começou aqui nesse leito, subiu, fez todos os esquemas, resolvemos o caso e viemos pra cá. Então, agora eu acho que é pra lá, né? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Bom, aqui na evolução, nós temos em um ponto, meu irmão. Se vira. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. Esse cantinho aqui. Esse cantinho aqui secreto. E aí, vamos lá. 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 E aí E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí E aí, vamos lá. 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 Tá, aqui, cuidado mais rápido para abrir isso aí. So, you found us safely, Red McWath. Ay, thanks to you. I had to know you could look out for yourself. You welcome to stay until you're told to leave. I'm Kate Newsmith. Far as you're concerned. I'm in charge round here. O que é isso? 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 Eu não tenho esses bagulhinhos na porta Educando o Rei James Querida Evelyn Mas acho que eu ainda, eu acho que eu consigo melhorar só uma... A gente tem as coisas, e agora a gente tem a viagem rápida também. É, conseguiu colocar tudo no nível 2, mas o rifle a gente não pegou ainda. Nenhum broche. Aqui a gente também está sem coisa, e por enquanto é isso. Então beleza galera, depois um pequeno corte, vamos voltar aqui para a ação. Ação e emoção, ação e emoção, prove seu valor, seu zoadão. Então aqui, acho que já não tem mais nada. Só entendi essa parte aqui. O que pode ser? Então temos aqui um negócio. E agora vamos dar uma olhada. Esses lindos parece brilhante. Eu sinto a ripple do passado. O que é isso? A água, está pulsando. Tem algo aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ó o louco, já tá dando aí em cima Ó o louco 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 Então o rolê é o seguinte A gente tem que provar o nosso valor E tem os casos aqui É... Do... O nosso querido Bosque Sombrio Antes da gente continuar, vamos terminar essa investigação Vamos investigar a casa deles É... O negócio não tá bonito aqui não, hein Então a gente... Vamos... Vamos montar o que aconteceu Então... A drop may hide The rain Não 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 O cara louco, mano Isso não é uma espécie de afastar a Nelly. Isso é o seu marido. Parece que ele estava lutando a vontade de matar ela. A brilhante é difícil de ver como uma arma. A metalworking não é fácil, mas isso é suprimamente chique. O Haskell escolheu o blacksmith por seu mestre, mas o trabalho é pobre. Não é um blacksmith, e não as ferramentas. Ele poderia ter eles com ele? Então, o blacksmith foi perdido com seus ferramentas. E um gôo de água caixa o Forge. Vamos lá. Vamos lá. Paris. Amém. Ok Ok Imagine all those years hunting ghosts How much time we could have saved Come on, let's go find our blacksmith What think you've the blacksmith and his wife Fortune Heaton's ghost haunts the forge I'm sure of it For Nellie's sake, I hope not A gente vai ter que matar a ferreira depois, pra continuar fazendo o bagulho do... Jacinto um leaz Nice Eu acho que depois ela vai conseguir explodir isso aqui Ah, ele tá vivo Ele tá vivo Eu te agradeço Eu te agradeço Quem você pode ser Por tudo que você fez Eu te agradeço Eu pensei que eu estava feito Fortune Heaton, senhor E eu estou muito feliz de que você veste Red McRath, o banheiro Não há dois? Há dois, sim Como acontece Eu estou procurando você Eu tenho 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 Você Eu tenho 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 from the toolbox if it's not around here somewhere he lied to us spectral stains heading deeper into the woods odds are there's a blacksmith's flatter at the end of the trail Uhum Algumas coisinhas pra cá Vamos ver Pode ser que ele seja o outro blacksmith, outro ferreiro Não é aqui não Eu não vou ficar abaixo Conseguiu matar o cara ainda Beleza Ah, acho que aqui dá pra soltar, né Mas, bom, ali dá pra soltar, mas aqui deve ter alguma coisa O hammer, parece que a Fortuna tentou sair de fora Ah, é ali do outro lado Só que ele deixa eu ir Ué, mas Ah, é ali de cima O cara jogou um martelo aqui Sinta o peso do martelo I sense a trap Então vamos lá Uma armadilha será Eu vi um, 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 um baú pra ali Right Afraid to take a wee punch, are you? Ready and waiting There's more of them I knew it Uh-huh Uh-huh Ali tá meio estranho O martelo deve estar pra cá Isso é suficiente, Nelly I warned you I warned you I warned you This would happen again No Oh, look at yourself You're pathetic I want a divorce E aí, mas isso já aconteceu Ah, ela tinha um outro marido? Uh-huh O que você quer fazer? Peraí Hum, vamos vergonha Um, vamos vergonha Um, vamos vergonha Let's vergonha Uh-huh Um, vamos vergonha Um, vamos vergonha Um, vamos vergonha Eu preciso apatitar você Ah 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 Oh, meu Deus! Tudo meu! Olha aí, vagabundo! Nós somos os banheiros de Anteia Duarte e Red McWraith. Quem é você? Nós realmente precisamos ouvir esse diabo? Não há nada bom que vem de falar com os mortos. Às vezes, eu estou tentado de concordar. Quem é você e o que você quer com o Blacksmith? Hummm... Minha fortuna... Minha esposa... Minha nome... Ah, o cara... Esse era o marido dela. Ele está dizendo que nossos Blacksmiths é um fraude. Hummm... Por isso que o serviço dele não era bom. Por que você está aqui? Eu quero o que é meu. Estou abandonado. Descobrido da minha árvore. Eu quero o meu trabalho. Meu nome. Minha esposa. A sua esposa não é sua propriedade. Ha! Ela não era ninguém! Um... 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 É... Um... Um... Eu me deu a vida e ela me roubou! Ela me deu a matar a mim. Isso não é o que eu vi. Eu tenho suficiente para isso. Vamos lá. Agora nós sabemos por que o Chumheaton morreu. Ele era um diabo, mas o Chumheaton morreu. Nelly e os seus irmãos ainda foram roubados. E eu estou preocupado por sua segurança. Eu acho que não tem alguém aqui. Ahá! Vamos descansar na caverna alta. Onde que é essa caverna alta? Você não tem a manifestação necessária. A caverna alta deve ser o rolê que está para lá. A caverna eu não tenho ainda as coisas. O que é isso? Sim. Algo está aqui. Bom, tem o abrigo dessa caverna alta, só que eu não sei chegar nele. Eu acabei de descer, né? Eu acho que eu consigo ver o que está ali embaixo, mas... Será que é isso aqui? Deslocamentos em Trambri... Ah, deve ser isso aí então. Hum... Será que eu consigo? Eu acho que vai dar errado isso aí de novo, não vai? Vai! Então, desse tipo aí, ela vai desmizar de novo, quer ver não, não vai não. Nossa, isso aqui é o nível alto. Eu tenho outro instante. Fique em baixo. O que é isso? Então tem alguns espíritos que só ela consegue ver E mais? Esse cara aí, mano Então assim, eu só vou tirar muita... Ô droga, eu vou morrer É que esses aí são muito mais fortes E aí é muito difícil, hein Ai, eu morri Nãããããããããããão É muito alto Vamos voltar lá para a caverna aqui Porque, acho que o jogo está falando que eu posso... Tem uma caverna aqui Tem uma caverna aqui Então isso aqui é um... Um beijo Muito bem Vamos olhar para esse tesouro que obviamente nos espera E aí Bom, ali está o coiso Bom, eu morri Não vou... Não vou negar que eu sou noob Tipo, estava... Mas eu acho que aquele lá Eram os últimos personagens que eu estava enfrentando Enfim De evolução De evolução não tenho nada De inventário também não Me lasquei Me lasquei, meu irmão Tá, então você pode viajar entre os abrigos Né? Então, por exemplo Aqui está a cidade Em Widen E parece que a gente deve estar voltando para lá Mas aí Aqui a gente tem uma noção do mapa inteiro mesmo É assim É gigantesco E aqui a gente pode voltar Então Para Parte dos É, aqui tem umas paredes que eu não posso ir E A gente pode voltar para a cabana Bom Mas é bom saber que a gente tem A gente está com Coisas que podem acabar com nós Minha querida Eveline Vamos lá então Cuidado daquele impostor Assassinato e assassinato As pessoas não podem sair em pônes Ah, sua vagabundo Askel Hirei o mestre puritano Blacksmith Fortune Heaton Você não é uma dessas coisas Você não é ele O que você quer? Ele é um católico Ele não tem nada a ver O que? Não! Como sabemos que podemos confiar ele? Nós não Mas devemos tomar a chance É hora Hum Hum Você não é Forte Heaton Então Quem é você? Eu sou Eu sou Eu sou Você é certo Eu não sou um blacksmith Eu sou Eu sou Fugitista Arthur Carty Mas um bom homem Um homem Um homem Um homem Se eu sou essas coisas É porque você Show me que é tudo Eu faço meu melhor Para fazer uma vida melhor Eu sou Eu sou O que você está indo? Just as consequências As fracas As fracas As fracas As fracas For weeks since we'd been on board Fortune was too sick To do anything I even made a friend I thought to myself Maybe Maybe this new beginning will be good for us Maybe he'll change Before we left I'd sworn he'd never lift a hand to me again Well Guess what We didn't plan on killing him I swear on it But it certainly was convenient Aye For once the cards fell in my favour Arthur Carty was dead and gone And Fortune Heaton Became a better man If I say so myself I mean I did take part in the man's murder But I tell you then That he deserved it And I tell you the same now You sent me to find your husband Mrs Heaton Find him I did Your husband's corpse rots on the ocean floor And his ghost has followed you here I'll rip myself of him once What should it take to do it a second time? A gente pode sacrificar um deles Bom, esse cara é um otário E essa mulher também Só que esse era o criminoso Eu tô sendo muito cruel Arthur Carty The man with someone else's work Someone's name And someone else's wife You escaped England as a thief And a thief you remained Arthur is a good man He has returned himself He has been a good friend And a good help for us all E ainda, sua esposa morta voltou para assustar você. Arthur trouxe a fortuna de volta de você. Arthur é a culpa. Eu só queria Nelly ser feliz. Nós matamos a fortuna de Heaton uma vez. Agora vamos fazer isso novamente. O que eu fiz foi steal a Nelly. E agora você está steal a minha alma. É, mas a gente está roubando as almas. Bom, então nós temos aí um caso encerrado. Bom, eles precisavam de ajuda, mas eles não sabiam que tipo de ajuda ia ser. Derrotar o inimigo com ataque de soco. Adiciono uma área de efeito que causa dano espectral. O inimigo ganha de 20%. Ahn... Não dá para comprar isso aqui ainda? Ué, porque... Ah. Eu tenho que parar aqui. Nossa, agora que eu vi que dá para girar. Ué, por que não dá? Bom, parece que a gente tem uma chave para abrir aquele baú. Vamos ver se a gente consegue abrir. Infelizou uma chave para abrir. Areola! Eu não sou um anjinho, mas eu tenho uma areola agora. Um brioche. Um brioche da rainha. Então a gente precisava de pirita e couro Pirita e couro a gente precisava E agora vamos falar com a Kate A gente não vai ter certeza A gente não vai ter certeza Então, eu agradeço a você, Sr. McWraith Você fez sua parte e conseguiu seu lugar Minha irmã deve voltar Minha irmã deve ter de volta Ela vai ter de volta Ela vai ter de volta Até então, você pode ficar Hum... Eu vou ter meu leave Eu vou... Agora a gente tem que retornar aqui Mas aí o jogo ele dá a chance de você fazer outros casos Por aqui ó Por exemplo Aqui nós temos Mais... Quatro, cinco, seis casos Só no bosque sombrio Porque aqui é só uma das partes Então a gente pode descansar Ou a gente pode ver essa outra investigação criminal Aqui nós vamos dar uma olhada Essa casa aqui Olha o quão estressa Olha o quão estressa Eu me pergunto quem é casa Prudência em todas as coisas Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Dá uma olhada Então, minha querida Felipa Bom, tá aí uma caixa Prudência, é hora... Ela escreve bem E ela também parece que está fora da sua mente Quem vai para a terra Para escrever letras? Eu quero saber onde ela aprendeu Para escrever muito bem É, naquela época as pessoas não sabiam nem ler e escrever Imagina Então aqui nós temos um... Um retrato aqui Três Aux Dizem 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 Dezem Dizem Olha o que é assassins cruda Assassins... é o animos, é o animos Seguiu escrape as paredes Dizem 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 Vá encontrar essas árboles de oak e esse coque assustado, bem-vindo. Acho que é por aqui que tem que ir. Isso explica como ela se desliza por trás das portas. Lembrando, galera, que eu estou jogando uma versão de acesso antecipado, tá? Pode ser que tenha algumas travadinhas, algumas coisas. Eu só espero que eles corrijam essa parte do... Siga o mapa até os três caralhos... é... Carvalhos. Tem uma... Uma valida cidade, aqueles 160. Playou-se, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Boa. Down, boy. Seguir o mapa até os três caralhos, é, carvalhos Esse é aquele lugar ali Você ouve uma mulher francesa? Vem mais perto, quem é você? Por que você me segue? Red Macraith, at your service The banisher who lived For what little good it brought Are you Prudence Haque? What do you want? She's skittish Why? Who were you talking to just now? What do you mean? Just now, your voice was raised, you were speaking French That's ridiculous Right Fine We're doing this then You heard wrong You won't get her to say it But Prudence Haque is secretly French I'll be plain, Mrs. Haque I believe you need my help I did not say I was Prudence Haque She's stubborn I like that I've seen the right thing on your walls You're haunted, are you not? I've had strange visitors, it's true You, for example Stay out of my house I'm going home now I mean it Stay out She denies what's happening to her We'll need proof More numbers They look new Yet more numbers Let's follow the trail Oh, please Mrs. Haque seems suspicious to me She was as suspicious of you as you are of her What's a French woman doing here in New England in times of war? Hiding the fact that she's French, evidently It doesn't like us snooping Página 1 Página 1 Nossa, meu Deus do céu This is a cipher Has Prudence Haque been sending encrypted messages? She reports the destruction of food rations arriving by sea in New Eden That explains the burnt docks when we arrived What now? More stains Keep digging Possession incoming Try this on for size It's where the corpse is this hearty Take that to your face More messages I sense the vivid echo of a ghost What is this? Thomas? It was a French woman that was hiding from the war And then they discovered who she was Because France and Inglaterra were in war Aí Acho que o cara vai tentar te matar Pode ser que ela matou, né? Marido, sei lá Meio idiota isso aí, né? The closer you get, the more aggressive it becomes Thomas found her Huguenot seal I don't think he knew she was a French Protestant She lied to him He never knew the real her Maybe he did And that's what killed him We should try to talk to him Did we miss a few? Pess off Eu acho que eu não, eu não usei os pontos, né? Ah, eu acabei não usando Por que eu, de revelação, não posso mais? Serefolio selvagem Ah, mas ali tem mais coisas Esse jogo é muito louco, cara Tem muita coisinha Porque ali vai ter mais algumas paradas Ah, vamos por aqui, vai Ah, essa barreira eu não posso quebrar ainda Oh, shite Wait, we wish only to talk Take your whispers and be gone Be gone, Todd Reinforcements Move it I'm here, dammit Nice try, Thomas Nice try, Thomas Tem umas coisinhas Mas acho que a gente consegue sair Onde é? Onde é? Look at you, unloved and godless, silent, worthless, blood-guilty, fool, forever, never-ending mercy by my loving-kindness No, I cannot I will not Prudent Forgive me Thomas? Thomas My God, no What have you done? Stay Please Stay Que doideira, um cinzel muito velho He took his own life His were no ordinary nightmares He died a gruesome death No wonder he's still here He is here A safe harbor Should we need a moment Peace Segundo vento? Peraí Ah, existem outros tipos de armas Ah Então Derrotar um inimigo com ataque corpo a corpo restaura 7% dos pontos de vida Um dano dos quartos Ah, isso aí, os dois são bons, né? Vamos Vamos Melhorar o inventário, né? Vamos Melhorar o inventário, né? Tô de fogamento de alma Então tipo, esse aqui tem dano Ele aumenta a vitalidade A saúde Mas tira um pouco de sabedoria Olha ela toda apaixonada Mas é meio triste isso né Pensou você ir dormir com a sua mina e não poder Tipo, você cair no sono e ela ficar te observando o resto do rolê Um pouco estranho Um pouco tenebroso Um pouco Je tem que começar Tomahawk 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 Eu sei que você é um espy. E eu sei que seu marido te amou muito. Ele encontrou seu cifre. Sua espécie escreveu sobre as suas caixas. Não há espécie aqui. O que você está fazendo? Eu estou fazendo meu trabalho. Nada mais. Sua espécie te assustou. Eu estou aqui para ajudar vocês dois. Ele pensou que eu era um espécie de você. Ele tentou me escutar. Ele te ama muito, por isso que ele não vai deixar você alone. Ele está aqui? Ele está aqui? Ele está aqui. Ele quer você de novo. De novo. De novo. De novo. Eu tenho trabalho aqui. De novo. De novo trabalho. O reino não dá duas coisas para novo. A guerra está em outro lugar e vai continuar com você. Prudência? Thomas? É o tempo. É. Está totalmente errado fazer isso. Thomas deseja que você vive verdade. Muito longe do New Eden. Muito longe do inglês. Depois de morrer, ele se estivesse por perto, tentando te ajudar a mudar suas maneiras. Mas você não ouviu ouvir. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eles podem chamar isso de desigualdade. Eu chamo isso de lojalidade. Então eu espero que você entenda. O que eu tenho que fazer agora. Ok. Essa foi bem cruel. E a parte mais louca é que ele vai lá e já dá o almo para o espírito da mulher. Não sei, não sei francês, não. Bom, então. A gente concluiu mais um caso aqui de destruição. E é isso, galera. Então a gente... Bom, essa já foi um pouco estranha, né? Enfim... É... Vamos ver aqui. Ah, oh, 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 beleza. Deu uma travada agora. Gostosa. Espírito implacável. Cada soco... Cada inimigo é xingido para um ataque de soco muito. Então... Hum... A gente tem que descansar. Na verdade, eu não precisava ter descansado. Precisamos voltar lá para o acampamento. Mas é aqui que eu deixo, então, o primeiro vídeo de Banisher's Ghosts of New Eden. Este é um jogo bem estranho. Bem bizarro. Bem macabro. Que eu acho que o comecinho foi bem devagar. A conclusão do mundo está em 3%. Ótimo. É um jogo que parece que isso é bem grande. É... E tem várias investigações para serem feitas. Então, se você não fazer as investigações... É... Realmente você não vai conseguir ver o escopo inteiro das coisas e tal. E você tem que caçar a assombração que matou a sua mulher. Enquanto ela vem junto com você nesse rolê. Essa daqui a gente já pode até colocar mais coisas. E... Acho que é isso, galera. Então, espero que vocês tenham curtido aí o comecinho. Aí, no próximo vídeo, a gente... É... Continua. A gente descansa aqui e já vai. Valeu, um abraço. E até a próxima. Falou, fui!